Hora de Magnolia Remobília aqui no programa Gente, entre tantas as peças maravilhosas que tem aqui na Magnolia Hoje eu resolvi falar dessas aqui, que são os livros Sim, os antigos livros que a gente tinha em casa Que a gente tinha verdadeiras bibliotecas em casa, não é? E hoje eles são muito procurados por arquitetos, por decoradores Por quem gosta de decoração Porque eles fazem parte da decoração numa casa O livro, ele humaniza uma casa Ele deixa a casa mais aconchegante Ele deixa a casa com cara de que é uma casa que tem história E uma casa que tem história é sinônimo de um lar, não é? Ela mostra que tem gente dentro E os livros vieram para ficar na decoração Então eles podem ser combinados tanto numa decoração contemporânea Quanto naquela decoração mais clássica Eles são usados em móveis, com objetos decorativos em cima Que a gente encontra também aqui na Magnolia Remobília E teve uma época assim que as pessoas, quando começaram a usar os livros em casa As pessoas começaram a vasculhar as casas dos avós, dos pais Atrás de livros bacanas para colocar na sua decoração Agora não precisa mais correr atrás É só vir aqui na Magnolia Remobília Que tem livros lindos Livros lindos de outras décadas Para enfeitar a nossa casa, para fazer parte da nossa decoração E para deixar a nossa casa com cara de lar A Magnolia Remobília, como eu disse Além desses livros, tem peças incríveis De todas as épocas Porque aqui, além de ter peças de antiquário Também tem peças de outras décadas Que não são tão antigas também A gente faz um garimpo maravilhoso E ela fica aqui na 24 de outubro Número 1600 Entrando na galeria da Rigoto Bem em frente à Banca do Silvio Nós esperamos você aqui para fazer o seu garimpo E encontrar coisas lindas